E a casa do nosso Deus, amém? E quem vem da igreja? Vem! Vem esse mesmo, amém? Amanhã, segunda-feira, vai ser melhor Nós iniciamos o domingo na casa do Senhor Quinta-feira é melhor E quinta-feira vai com barra, amém? Quarta-feira vai ser surpreendente Amém? Em nome de Jesus E quinta-feira vamos ver o extraordinário de Deus Em cada um dos abrisos e lugares Onde vamos estar perdendo, bem? Você que está ministrando, crescendo a fé O pessoal vai entender tanto na palavra Vai crescer tanto na palavra E cuidado que ele vai ganhar de você Vai passar de você, irmão? Diz, Deus Amém Muito bem Atenção, amanhã Só aqui mesmo esse lugar, né? Só aqui mesmo, amanhã é dia de casamentos Quinta-feira, bem? Irmãos, deixa eu dizer pra vocês Crete é festeira Gosta de festa É povo que gosta de fazer festa Segunda-feira é dia de festa Amém? Amanhã vamos ter um casamento coletivo, certo? Vai ser realizado aqui na BR No antigo espaço frio Agora eu acho que é Brazão Gaúcho Eu acho que nasceu do outro lado ali, né? Brazão Gaúcho Tá bem? E amanhã não precisa fazer Pegar fogo ali Com o poder do Espírito Santo No Brazão Gaúcho A brasa vai acender amanhã Tá bem? Amanhã temos um casamento coletivo Vários aqui na igreja Que não tiveram oportunidade de casares Já estão casados legalmente Com a Bíblia Católica Mas amanhã nós estaremos abençoando Estarei lá amanhã abençoando Declarando a bênção de Deus Declarando a bem que a morte se vai São casais que estão juntos Mas querem oficializar perante de Deus Porém os casais, certo? Precisam acertar o valor da decoração Certo? De coração, né? De coração Mas de coração tem que acertar o valor da decoração Com a Patrícia hoje Sem faltar Tá bom? Procure a Patrícia Aceda com ela Senão ela não consegue dormir de noite Porque tem que acertar as contas Muito bem Terça-feira Nós queremos aqui Encontrar o Salvador 15 horas E quinta, quarta-feira Nós temos o nosso grande culto aqui Que é Uma creche Na nossa vida espiritual Ministerial Aonde vamos receber E mais um mês também E domingo que vem Domingo que vem Presta bem atenção Presta bem atenção Domingo que vem Se você chegar aqui Você vai encontrar a igreja fechada Amém? E se você crer no arrematamento Não se preocupe Certo? Não se preocupe Nós não vamos fazer o culto Aqui domingo que vem Nós vamos fazer aonde? São Luísa Aonde? São Luísa São Luísa Vim aqui na João Correia Vim aqui no centro No centro Na frente do antigo fórum Ok? Vamos estar ali Com a cantata Está sendo preparada Já ensaiada Desde o Muito tempo Amém? Nós tivemos a cantata De De Páscoa E a igreja Não comportou Todos que aqui vieram Ficaram pessoas na rua Ficaram pessoas tentando Ver, assistir Da janela E não conseguiram Certo? Então esse Agora a cantata De Natal Nós arrumamos Então um lugar Mais espaçoso Maior Eu quero pedir Na gentileza De todos vocês Cheguem mais cedo E não deixem o carro Estacionar na avenida Façam a volta Por trás Na rua de trás Estacionem o carro De vocês Lá nos rumos Tá bom? Certo? Deem um espaço Para estacionar na frente Para os visitantes Porque chega um momento Lá Às sete horas O portão é chaveado Lá atrás E não tem perigo Certo? Bem mais seguro O carro fica Guardado lá dentro Então cheguem mais cedo Cheguem antecipado E estacionem Lá nos mundos Entre pelos mundos Igual O carro lá Tem lugar Para muitos carros Cabe mais de 100 verículos Lá atrás Tá bom? Então nós vamos estar Domingo que vem Na tentada de Páscoa Eu falei que é de Páscoa Irmãos Na Páscoa Vem de novo No Corrinho O Green Já foi sendo falado Tá bom? Agora Nós vamos ter a cantada De Natal A senhora está informando Que os convites Estão ali Com o nosso pessoal Com os nossos recepcionistas Nossos produtores Nossos produtores Certo? Estão com eles Você não vai levar Para você Não vai precisar Lá Ter ingresso Na entrada Você vai divulgar Certo? Não é para você ter o seu Vários irmãos já levaram Já tem Aqui é para você Passar para alguém Convidar alguém Porque será extraordinário O que Deus vai fazer No ano que vem Bom, obrigado, pastor Pastor, eu estava me relembrando Que não haverá crescendo dois No ano que vem, certo? Não teremos crescendo dois Também Nós O casamento coletivo É um convite para todos Participarem Que é o custo da janta 18 reais Será a janta lá Muito bem É isso mesmo Teremos lanche E ainda temos lanche também Enroladinho Bolo de chocolate Para o valor de 50 E refrigerante de copo de 50 Zetapos E aqui solicitam para fazerem Acerto das pendências Do casados para sempre E eu gostaria também De saudar Bem-vindo Aos convidados nesta noite Quem nos visita hoje Pastor, o senhor Vem cá Me ajuda aqui Mas o senhor Igreja Linda e maravilhosa Maravilhosa Como é bom Cultuar Ao senhor Jesus Junto nesta família Amo muito vocês Amém Hoje eu Mão Paulo e meu amigo Mudamos alguns quilômetros Para poder estarmos aqui Cultuando E eu disse Ontem Não lembro onde estava O que eu preciso Estar no culto domingo Se eu não tiver No culto domingo Eu me pego na semana Semana não é igual Para mim Então é muito bom Estar aqui E com muita alegria Eu quero aqui Saudar Bem-vindo Marcones da Silva Onde está o Marcones Convidado Da Luciana Jo Jo Que é ele Convidado Da Luciana Jo A Michelle Convidada Da Luciana A Terezinha Ruth Ruth A Terezinha é irmã Ruth Oliveira Convidado Da Luciana Certo Isto aí Também a Irlanda Hoffman Convidada a Isabel A cena de bom bem alto Seja bem-vinda Ao cinto Hoffman Convidada a Isabel Glória a Deus Chance macho Glória a Deus Convidada a Joyce Josi Jesus Eu passei No nome dos Cursos No nome dos Convidados José Senhor José Convidado José Amigo Aqui É o Cozinho Né Posso ver Que vai apresentar Eva Da Terezinha Marcos Vinícius Isso Deus abençoe Convidado Da Cátia Júlia 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 Isso Convidado da Josi Deus abençoe Alexandre Antunes Glória a Deus Convidada a Josiane Lixão Lixão Seja bem-vindo Convidado do Joaquim Isso Demoradias Olha a Deus Seja bem-vinda João E ali Seja bem-vindo Nati Convidado Paulinho Muita graça Deus abençoe Viu Dá uma alegria Teremos conosco E com certeza Esta igreja amada Desiste que você Volte muitas vezes Aqui Amém Amém E eu gostaria De pedir a gentileza Aos nossos convidados Que estão correndo A gente quer abraçar você Tá bom A gente quer abraçar você E é uma honra Temos aqui conosco Pensa pessoal Um beijo Esclareçado Amém Amados Eu não gostaria De encerrar Esse pulo Sem fazer uma pergunta Alguém do nosso meio Que ainda não entregou A sua vida Para o Senhor Jesus E que hoje Gostaria de Entregar O seu caminho Ao Senhor Entregar a sua vida Para ele Entregar o seu coração Convidar Jesus Para morar Com o seu coração Para Jesus Habitar Que a tua vida Você pode dizer Pastor Jesus Está moro No meu coração Eu já tenho Jesus Eu já sou filho de Deus A Bíblia Sagrada Ele não nasceu Ele não nasceu de Deus Ele não nasceu de Deus Deus não teve filho Que foi gerado Que foi formado Com o pó da terra Amém Amém Mas é um pó da terra Foi criado Não é vivo Só que ele De Deus É o Senhor Jesus Nós temos Nós temos O Senhor do Pai Do Filho E do Espírito Santo Nós não somos filhos Como Jesus disse Para os discípulos E envia a eles E Jesus diz De pregar o Evangelho a toda Por criatura Somos criaturas Somos filhos Então o Senhor do Espírito Não tem direito A herança nenhuma Não tem direito A nada Do que da parte de Deus Porém Jesus desceu do céu Deixou-nos a glória Veio habitar entre nós Pregou o Evangelho E disse o seguinte Todo aquele que crer Todo aquele que for batizado Será salvo Questão de salvação Mas questão de filhação João capítulo 1 Versículo 12 Diz que Mas A todos quando receberam Viu-lhes o direito De se tornarem Filhos de Deus Quando eu Me torno Filhos de Deus Quando eu recebo Jesus Quando eu convido E digo Jesus entra no meu coração A vida na minha vida Senhor eu quero ser teu Quando eu faço a decisão Então legalmente Eu me torno Filhos de Deus A través de Jesus Eu não quero cenhar Essa reunião Sem perguntar a você Você gostaria de Gastar noite Dizer Jesus Eu quero ser Filho de Deus Eu quero me tornar Filho de Deus Eu quero te aceitar Eu quero te receber E eu quero te convidar Bem curar Na minha vida E coordenar E dirigir A minha vida Alguém nesta noite Que quer fazer Estão sinal de mão Eu quero ver Onde você está Ali Levantando a sua mão O outro Levantando a sua mão Para Jesus Também Mais alguém Levantando a sua mão Para Jesus Também Nesta noite Dizendo Jesus Eu estou Estão entregando Hoje Minha vida Para ti Faz Outra ali Entregando a vida Para Jesus Mas aqui Também Mais outro Quatro pessoas Cinco pessoas Por que esse povo Bate palmas Subir Se alegra Tanto Sabe por que Meus irmãos Porque quando a pessoa Entrega a vida Para Jesus E aceita Jesus Como seu Senhor E seu Salvador O Espírito Santo Tem morado Dentro dele E aí a Bíblia diz Que nós somos O templo do Espírito Santo E algo vai acontecer Nesta noite O Espírito Santo Vai entrar dentro Da tua vida E você vai sentir Algo diferente Não é nem uma Pessão psicológica Mas assim Algo voluntário Que você está dando Não tem ninguém Aqui do lado Olha Vai lá E aceita Jesus Se não Eu vou te dar A maior sura da saída É algo voluntário Estou pregando A minha vida Para Jesus Eu quero andar Para Jesus E eu quero que Jesus Aje comigo Cinco pessoas Nesta noite Tem mais alguém Tem a sexta pessoa Onde está a sexta pessoa Nesta noite Que quer fazer isso Que é entregar A sua vida Para Jesus Não deixe o seu amor Segurado Não deixe o diabo Que é segurado A tua mão Quero pedir que você Tome essa decisão Hoje Mas tenha A força Que eu entrego Hoje Eu entrego Hoje A minha vida Para Jesus Mais alguém Quer entregar A sua vida Para Jesus Levante a sua mão Nós queremos orar Para você Amém Mais uma mão A minha vida Para Jesus Que eu entrego Amém Onde está a sua vida Escanso Amém Que era Seis pessoas Seis pessoas Até A sua vida É Que é Que é Que é Que é E Onde está Que é Que é Que é Tudo Estão levantando a mão O Senhor Jesus vem aqui na frente Quero orar com você Eu quero interceder com você E agora o Senhor A vida nova começa hoje Um novo momento hoje Eu sei que cada um de vocês Tem uma certidão Olhando pra cá, olhando pra mim Cada um de vocês Tem uma certidão de nascimento Essa certidão de nascimento Diz assim, o dia que você nasceu Foi registrado no cartório E hoje também é registrado no céu O dia que Jesus Entra na vida de vocês Esse dia não pode mais ser esquecido Se você não tem vida Você vai ganhar um combate E você coloca ali O dia que aceitei Jesus Você vai registrar o dia mais lindo Na sua vida Eu vou fazer uma noção muito especial Pra você Você é a habitação Do Espírito Santo Amém? Você é a obra do Espírito Santo Mas alguém que não Tomou essa lição Pode vir à frente Que nós vamos orar agora Amém? Em nome de Jesus Seu Deus e Pai Eu quero Predicar e consagrar Esta decisão Esta decisão Que ela é feita voluntariamente Muitos Quem sabe Não entendem Lá do trabalho Os colegas Amigos e parentes Não entendem isso Senhor Somente Meu Deus Quem sente Quem sente a tua presença Sente Meu Deus Algo tão forte Que está acontecendo aqui Senhor É que pode Compreender isso Eu quero Meu Deus Nesta hora Senhor Pedir a ação Do teu Espírito Santo Sobre a vida deles Pai Te peço Meu Deus Magia Meu Deus Prenatural Magia Que está me prestando Fazer uma mulher Que traga E na nova Transformação Mostra o Deus Que a cria de Deus Alegria do céu Oh meu Deus Meu Pai Bendito Que a Deus Que a sua nome Amém? Eu quero Fazer o coração Agora Presta atenção Eu quero Que você Faça o coração Mas você Nós estamos Sem a minha corporação Eu vou ajudar A você Amém? Eu vou dizer As palavras E você repete Amém? E assim nós vamos Legalmente ligar Isso no céu A vida diz Que o que dois Ligar aqui na terra Isso é ligado Também no céu Amém? Então diga assim Que eu digo Senhor Jesus Nós quero que você Diga bem alto Amém? Certo? Diga bem alto Para o Senhor Jesus Diga assim Senhor Jesus Esta noite Eu estou Entregando A minha vida Para ti Me recebe Me perdoa E me transforme Porque eu preciso Jesus Perdoa Todos os teus pecados E a partir de agora Eu quero Que o teu Espírito Santo Venha me dar E venha morar Em minha Em nome de Deus Agora um júbilo E peça 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 Que o teu Espírito Santo O teu Espírito Santo Amém? Tain O teu Espírito Santo Foi play Pouce Liga State Amém. 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 Meus queridos. Eu tenho aqui um outro pedido de oração. Eu sei que Deus faz milagre. Talvez você também hoje está necessitando de um milagre de Deus. Quem sabe você está precisando de uma cura. Eu quero profetizar sobre a tua vida cura hoje. Milagre de Deus. Amém. Fora a sua mão direita sobre a tua cabeça agora. Senhor Deus e Pai, eu oro pelo milagre de Deus. Eu oro, meu Deus, que tu estenda tua mão agora. Retirando, Senhor, tudo aquilo que é doença e enfermidade como está. Oro também por causas perdidas que o Senhor abra as portas. Porque o Senhor é o Senhor do impossível. Eu oro também pelo Emmanuel do Nicolás Bueno, que está canceroso, Senhor. Precisa de doador de sangue, Pai. É uma criança de aproximadamente sete anos. Deus, nós oramos por ele pela manifestação de Deus na vida desta criança. E que esta criança te conheça, Senhor. E que esta criança te conheça, Senhor. Opera o milagre da resta noite sobre todos. Em nome de Jesus. Amém? E amém, Jesus. Amém, Jesus. Muito bem. Nós vamos encerrar este grupo, então, com festa, né? E como nós somos o povo festeiros, nós temos aniversariantes. Quem esteve de aniversário esta semana? A Patrícia. A Patrícia. A Patrícia. 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 Levanta a mão. Dá uma pula aí. Só em cima da cadeira. Vamos saber onde está a Patrícia está ali. Letícia também fez aniversário. 15 anos. Já está apta para pensar em namorar? Só pensar. Vamos namorar. O pai dela é muito brabo. Certo? E a Elenice. Entendeu? A Elenice. A Elenice. Ela não está apta para namorar, mas está apta para ter mais outro filho e um pastor de um presente. Amém? Amém? Pode fazer que o pastor de um presente. A Elenice também de aniversário. Amém? O Júlio Richter de aniversário também, Júlio. Grande Júlio. Tem a sua vida, queridão? Levanta a mão aí. Amém? Júlio é de aniversário. Quem mais de aniversário aí? Vamos entregar nos pontos. Certo? Quem está de aniversário? De quem? Dez anos. Oficializada? Dez anos que ela te guenta. Grande até o galardão da piscina. Bem? Essa pessoa. O casal ansioso e amado. Quem mais aí? Tem a Lívia de aniversário de casamento? Raiana. Raiana. Um aninho. Quem tem a Raiana? Ô, Raiana. Vai cantar com a Raiana. Tá bem? Tá com a Patrícia. A Patrícia está ensaiando mais um? É. Glória a Deus. Abençoa. Jesus toca. Tá bem? Vamos cantar parabéns? Tá bem? Vamos lá? Amém. Te ativar. Te ativar. Te ativar. Te ativar. Te ativar. Graças a Deus, segura a mão abençoada da pessoa mais linda, mais abençoada dessa igreja. Segura essa mão abençoada agora e vamos orar. Deus é por aí. Muito obrigado, Senhor, pelo momento da tua casa. Eu sei que é o melhor momento da nossa vida na semana, Senhor. Quando nos reunimos, Senhor, em vários bairros, várias cidades, para cultuar o Senhor nesse lugar. Porque o Senhor está aqui, Senhor. Mas o Senhor não vai ficar nesse lugar. O Senhor vai nos acompanhar. Então nos acompanha, meu Deus, na caminhada da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, Senhor. E dá-nos, Senhor, também, nesta cantada de Natal, que vamos ter um próximo domingo, Senhor. Uma grande missão sobre aquele auditório, Senhor. Que a tua mensagem venha a impactar, Senhor. De uma maneira sobrenatural. Assim eu te peço uma semana abençoada para todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abençoados. Vamos ter um escandinho aqui do lado. Amém e do rio. Três abraços. Um em nome do Pai, outro em nome do Filho e outro em nome do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.